Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que acabam em sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Mais uma vez, Julio, eu estou sendo repetitivo nos últimos detalhes. A gente fala de coisas que não são ditas na mídia tradicional. É o que a gente faz, né, cara? Já viu algum painel da Globo News falando por que liberar a expressão é tão importante? Eu acho improvável. Se houver, comentem nas nossas publicações no YouTube, onde for, para a gente ver. Ou se você que nos escuta, você assiste o Globo News? Então vamos lá. Pautas do episódio. Por que a liberdade de expressão funciona? Quais são os limites para a liberdade de expressão? O que é o paradoxo da tolerância? E as instituições brasileiras contra a liberdade de expressão? Tudo isso e muito mais foi pauta da nossa nova conversa com Gustavo Maltasch, enquanto a gente vai explorando o ótimo livro dele, que é Contra Toda Censura. Estamos aqui lendo gradualmente e terá mais um episódio ainda, onde a gente vai discutir o final desse livro. Exatamente. Vai ser mais um episódio ou mais dois ainda, né? Vamos ver o que a gente vai fazer. A gente não consegue avançar muito. É muito papo bom para falar com o Gustavo. Gustavo Maltasch é diplomata, doutor em administração pública pela Universidade de Illinois, Chicago, especialista no Instituto Mises Brasil e autor do livro Contra Toda Censura. O TAPO é um oferecimento da DBI Contabilidade que descomplica a sua vida junto ao Estado brasileiro. São 25 anos de experiência com mais de 300 clientes e você pode procurá-los para tirar suas dúvidas sobre qualquer coisa relacionada à contabilidade, abrir empresas no Brasil. É só procurá-los no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. E caso você venha pelo TAPO, diga que venha pelo TAPO e ganhe 4 meses de isenção de honorários, além da abertura gratuita da sua empresa, nos honorários, junto à DBI. Exatamente. Se você quer fazer parte da comunidade mais livre da internet, é só entrar em tabadamoinvisível.com.br barra comunidade, faça sua contribuição e você vai receber no seu e-mail o linkzinho para entrar no nosso Discord. Lá no nosso Discord a gente passa a semana conversando com os nossos membros da comunidade, onde a gente passa falando não só sobre os temas dos episódios, mas sobre os demais temas que vão ocorrendo no mundão. Se você não quer ser membro da comunidade, se você não quer ter mais um aplicativo no seu celular, mais uma rede social para utilizar, que é como basicamente as pessoas consideram o Discord do TAPO, porque ali tu vai recebendo muitas informações, você só faça a sua contribuição, já ajuda demais o nosso projeto, para que a gente mantenha as nossas luzes acesas e mantenha o nosso projeto crescendo, né, Fux? É isso aí. E nas notas do episódio que estão no nosso site tapadamoinvisível.com.br, vocês vão encontrar dicas de episódios do TAPO que a gente cita ao longo desse episódio. Inclusive, um salve aí ao Paulo Ganímito, que fez o PL da Censura conosco, o episódio do PL da Censura, que, como eu já falei em outro episódio, foi citado até pelo Xandão, reclamando que o PL da Censura não passou no Congresso. Fora isso, tem dicas de livros e muito mais coisas, é só entrar no nosso site para conferir. E lá dentro, né, os livros, você entrando pelos nossos links da Amazon, a gente ganha um rebatezinho com as suas compras lá, é mais uma maneira de você ajudar o TAPAP. Exatamente, era isso, bora no episódio. Bora. Então, Gustavo Maltas, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso podcast, valeu, cara? Pô, eu que agradeço aí, pra mim é um bate-papo de amigos sempre muito prazeroso, obrigado pelo convite. Uma honra nos incluir nesse círculo. Cara, o último episódio que nós gravamos contigo foi os três primeiros capítulos do teu livro, que agora eu tenho em mãos aqui, Conta da Censura, que a gente gravou antes de eu ir para o Brasil, e a gente fez uma gambiarra aqui do Fux, me conseguiu algumas páginas, né, com autorização do autor. O Fux não conseguiu umas páginas pra eu poder ter o livro na mão pro outro episódio. Agora eu tenho, fui pro Brasil, comprei o livro. E eu acho que ele não tá no Kindle ainda, eu acho que ele segue somente no físico, mas que qualidade de livro. Ah, fazia tempo que eu não pegava um livro assim com a qualidade do Harvard, falando assim, o livro com folhas boas, de pegar com aquele cheiro de livro, assim, cara, que qualidade essa editora. Não, é, o conteúdo eu vou puxar saco depois, eu não vou puxar saco agora. Vamos falar do Harvard, depois a gente fala do software. Mas eles, a editora, a Faro, eles realmente, que é a editora, né, por trás aí do selo Aves Rara, que é o selo de políticas, ciências sociais e tal deles, eles realmente fazem um trabalho bem caprichado, assim. Inclusive, só um parênteses, a Faro é nossa parceira também, ela consegue livros, pra mim, que mora no Brasil, ela tem todos os livros novos que saem da Aves Rara, ela manda do selo, tem muito livro legal. Eles recentemente lançaram o livro do Hayek, o Estado de Direito e Liberdade, eu não me lembro agora o nome exatamente. Constituição da Liberdade, não é, eles têm relançado muitas coisas também, eles têm relançado muitas coisas legais, tá bem, o trabalho deles é muito bacana mesmo. Exato. Excelente qualidade, excelente qualidade. E outra coisa, agora pra começar a puxar a saca do software, né, do conteúdo que tá no livro, ele é, eu já, vários livros que a gente já tratou aqui no podcast, eu puxo o saco do autor, quando ele divide capítulos e subcapítulos, esse teu livro é dividido dessa forma, e, ah, facilita demais, pra quem não consegue sentar e ler de uma vez só, isso facilita demais, assim, pra tu ler em partes, né. Ah, muito bom, parabéns. Por, ah, por esse detalhe do livro, por essa forma de construir o livro. Não, valeu, cara, eu pensei, eu quis escrever um livro do tipo do livro que eu gosto de ler, entendeu? Então, se vocês forem ver, inclusive, o livro, ele não é organizado de uma maneira, é, academicamente sistemática, porque o que você esperaria de um livro sobre liberdade de expressão? Ah, argumentos a favor, ou, sei lá, primeiro capítulo, conceituação, o que é liberdade de expressão? Dois, argumentos a favor, 2.1, o primeiro argumento, 2.2, o segundo, vai até o 2.30, né, aí depois vem o 3, cara, tipo tese de mestrado, doutorado, então assim, eu não queria, tem o seu valor, né, porque torna o texto muito previsível pra uma banca que vai corrigir, por exemplo, mas, cara, eu não gosto de ler coisa assim, eu gosto de ler coisas que têm uma lógica, mas é muito mais a lógica da conversa do que da organização sistemática do tema. Então, às vezes, o tema lógico, posterior, não é o mesmo tema que surgiria numa conversa, naturalmente, né? Sim, sim. Então, você vê que o livro começa falando da censura. Antes de falar sobre o que é liberdade de expressão, eu começo falando da censura, porque eu acho que é como a gente iniciaria uma conversa sobre isso hoje, né? Sim, sim. Então, eu tenho que ver o livro como uma coisa natural. Um ou outro capítulo, a gente não consegue muito, porque, enfim, nem sempre a gente é bem sucedido, mas a ideia foi essa mesmo. Então, por isso que eu dividi também assim, entendeu? Porque são pequenos trechos de uma conversa. Eu não tô ali dissertando, tô ali tentando tapar os buracos que nem numa conversa no dia a dia mesmo, entendeu? Boa. É, e eu realmente, assim, eu recomendo pra todo mundo que lê o livro, vai estar nas notas do episódio, porque eu já tinha falado isso no primeiro episódio que a gente gravou, é muito agradável de ler, e eu nunca tinha parado pra me aprofundar em liberdade de expressão, fora, sei lá, de o Mil sobre a liberdade, tu cita, mas tu traz muitos causos, né, histórias nesse livro, especialmente baseados nos Estados Unidos, que é o país que tem, isso é uma coisa que eu queria te perguntar, é o país que tu acha que tem a liberdade de expressão mais desenvolvida no planeta? Cara, a impressão que eu tenho é que não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, assim, né? Realmente não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. E, inclusive, até hoje, né? Inclusive, hoje, diante das ameaças e do avanço da nova censura, é o país que tem se mantido mais resistente a essa onda, né? Então, realmente, assim, os Estados Unidos são um exemplo e muitos debates que eles tiveram são os debates que a gente está tendo. Então, também, assim, não é uma coisa totalmente estrangeira, entendeu? São os mesmos debates. Cara, mas notícia falsa deve ser proibido ou não? O governo deve determinar o que é verdade. Gente, esses debates já tem 300 anos. Esse debate já rolou, já aconteceu. Por exemplo, eu posso fazer apologia de uma coisa que é ilegal? Ué, se não pudesse, não teria ocorrido a abolição da escravidão, né? Porque a abolição da escravidão é uma proposta de uma coisa que era vista como ilegal na época, que é o fim da escravidão, né? Então, todo esse tipo de debate já teve. E outra coisa, vários debates, assim, mais quentes do momento, como, sei lá, a regulação de rede social e tal, eles já tiveram também. Então, por exemplo, quando você teve... Aliás, tem algumas coisas desse debate de regulação que eu nem toco no livro, porque eu não quis entrar muito num tema, assim, que tenha a ver demais com a conversa atual, porque eu achei que pudesse datar o livro e não seria tão importante assim. Mas, por exemplo, esses debates sobre o quanto que a rede social é responsável pelo conteúdo que circula dentro dela, cara, esse debate, ele aconteceu até na expansão dos Correios nos Estados Unidos. Quando eles expandiram os Correios, houve esse debate. O chefe dos Correios nos Estados Unidos se chama Postmaster, é o nome do cargo. Então, teve esse debate. O Postmaster tem direito de abrir uma carta para saber se o conteúdo é ilegal, sim ou não? Esse debate já rolou, entendeu? Aí vem agora o pessoal falando, não, porque a rede social é responsável. Gente, como se fosse uma coisa nova e a gente está perdendo a oportunidade de aprender com o passado. E por isso que, realmente, assim, cara, a história da mídia é uma coisa que tem que ser... tem que se recuperar mesmo e, novamente, vai responder a sua pergunta. Os Estados Unidos são o país que avançaram mais nesse debate, entendeu? Essa pergunta do Fux, eu entendi ela de duas formas. Vamos ver se o que tu respondeu é o que eu entendi. Os Estados Unidos é o que mais avançou nesse debate, é o que mais debate isso. Várias coisas que são novas no Brasil já foram debatidas aqui nos Estados Unidos de alguma forma, e tu traz vários aqui. Tem um capítulo teu que tu destrincha vários desses casos históricos dos Estados Unidos de mais de 100 anos atrás, que são super atuais. Mas é o país que tem a maior liberdade de expressão do mundo? Olha, sim também. Sim para as duas coisas. Claro, assim, eu não fiz uma pesquisa... Sim, não é algo quantitativo, é mais na tua percepção. Tu não viu Botsuana como é que é, né? Como é que é? Tu não viu como é que é em Botsuana, né? Exato. E aí você tem outras questões, você tem a limitação da língua, entendeu? Sempre pode parecer alguém assim, não, na verdade tem uma população do Bajal, que é uma tribo nas Filipinas, que os caras têm a maior concepção de liberdade. E, sem dúvida, isso pode acontecer. Mas, pensando assim, numa estrutura constitucional, de república, com separação de poderes, nessa estrutura, vamos dizer, contemporânea de governança, realmente o que se vê nos Estados Unidos é inédito. Você não vê isso na Europa, você não vê isso nas Américas como um todo. O Brasil, por incrível que pareça, eu acho até que estava caminhando para isso. Todo o debate no Brasil era rumo a uma abertura maior da liberdade de expressão. Você tinha um debate, por exemplo, eu lembro de um debate muito claro sobre, por exemplo, descriminalizar a injúria. Cara, como é que pode você xingar alguém e isso ser um crime? Não tem a menor lógica. Entendeu? E se isso vai entrar numa reparação cível e tal, tudo bem, é um outro debate. Mas ser um crime, envolver polícia e tal, é um negócio que não tem sentido. Então, assim, várias coisas do Brasil se discutiam, e isso estava sendo discutido na época. Mas, de repente, de uma hora para outra, a gente começou a reviver essa onda de censura e tal. E até por isso que me motivou a escrever o livro. Porque se não tivesse mudado, não teria nem assunto. E uma coisa que o Narlok, o Leandro Narlok, já falou algumas vezes em público, que é muito interessante, ele fala assim, cara, eu nunca tinha me preocupado em estudar muito liberdade de expressão, porque para mim já era um assunto resolvido. E eu acho que para muita gente, a gente deixou de aprender e deixou de estudar os argumentos, porque era um assunto que estava resolvido. Porque no Brasil, a gente sempre teve essa liberdade. Havia até um trauma da censura, um trauma da ditadura militar. Então, a ideia do calabouca já morreu. Isso aí sempre foi assim. E, de repente, a gente está vivendo essa onda de censura. É que a direita ganhou uma eleição, não é, Gustavo? Não dá para ter liberdade de expressão. Aí entra todo, cara, é o que está acontecendo hoje no mundo. E aí entra assim, existem explicações locais, mas existem explicações mundiais. Acho que a gente falou disso no outro debate, porque não está acontecendo só no Brasil. Então, não pode ser uma coisa só brasileira. Tem outras coisas acontecendo aí. Uma breve pausa para uma propaganda especial. Nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. Graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com espaços disponíveis na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional, o Tapa é o programa para você. Temos patrocinadores de muito tempo que atestam. Patrocinar o Tapa vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envie um e-mail. contato arroba tdmi.com.br tdmi de Tapa da Mão Invisível. Se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa. Mas eu queria perguntar um negócio dos Estados Unidos, que é, pô, os Estados Unidos só não sabe, que é um país desenvolvido, enfim, rico, o país mais rico da face da Terra. Mas, tu acha que a liberdade de expressão foi um fator, a elevada liberdade de expressão que existe nos Estados Unidos. Tu considera que foi um fator responsável ou que auxiliou eles no desenvolvimento do país? cara, eu não sei se a questão do desenvolvimento econômico tem essa relação completa com a liberdade de expressão. Isso aí já é um assunto que eu não tenho conhecimento para falar e nunca refleti muito a respeito. mas, mas, eu não acho que seja uma coincidência que o país que tem a mais ampla garantia de liberdades, o país em que a Constituição é escrita contra o governo, a Constituição não é uma receita, não é uma carta do Papai Noel que o governo tem que entregar, é o contrário. A Constituição é uma defesa contra o governo e, mesmo assim como eu conto lá a história, quando eles foram ratificar a Constituição, eles acharam que aquilo estava dando poder demais para o governo e exigiram o Bill of Rights, a declaração de direitos para poder ratificar a Constituição dentre os quais, dentre esses direitos está a liberdade de expressão que é a primeira emenda da Constituição americana. Então, eu não acho que seja uma coincidência que esse país seja o país com a democracia mais longeva da história da humanidade. E isso aqui, cara, isso é uma coisa que às vezes me tira do sério, que é o seguinte, o pessoal olha para a Europa que tem uma regulação muito mais intervencionista em matéria de liberdade de expressão. Proibição de discurso de ódio, alguns países proíbem a negação do Holocausto, coisas desse tipo. Aí você imagina o seguinte, precisamos, estamos no Brasil, a gente precisa copiar o modelo. Aí você pensa assim, precisamos evitar o novo Holocausto. Qual a sua ideia? Vamos copiar a Alemanha. Cara, alguma coisa, alguma coisa está errada aí nesse raciocínio. Então, assim, precisamos evitar o fascismo. O que você sugere? Vamos copiar a Europa. Cara, alguma coisa está muito errada nesse raciocínio. Por que não copiar os Estados Unidos? Que nessa mesma época, não caiu no fascismo, não cometeu genocídios, e se manteve com uma democracia estável. E foi o país que fez o contrário daquilo que você está propondo. Então, assim, para mim, isso para mim é a coisa mais, assim, aí eu tenho elementos de anti-americanismo, tem várias coisas aí envolvidas. Mas, assim, não tem, então, assim, eu não tenho como responder a sua pergunta em termos de crescimento econômico. Apesar de que dá para você fazer uma especulação aí em termos de inovação e tal, mas em termos de resiliência institucional, a liberdade de expressão é fundamental. É isso que permite corrigir rumo. É isso que permite ter transparência, accountability. É isso que permite você manter a fé das pessoas na democracia, no regime republicano. Para que eu vou derrubar um governo se eu posso falar o que eu quiser nesse? Está tudo uma porcaria, mas, pelo menos, eu posso falar o que eu quiser, eu posso convencer os outros, eu posso obter os votos. Ah, mas obter os votos na federação é muito difícil. Meu amigo, mas federação importa menos. A eleição aqui do meu condado importa... A eleição para o distrito escolar importa mais para a minha vida do que a eleição federal. Então, você começa a ver todo o esquema do arranjo institucional americano, é muito bem feito e dá para você entender como que a primeira emenda, a liberdade de expressão, funciona como meio que uma correção de erros, uma constante correção de rumos das instituições. Mas só uma coisa para concluir, que é o seguinte, muita gente fala no Brasil, ah, o Brasil tem município demais, tem muito ente substatal e tal. Cara, os Estados Unidos devem ter umas 20 vezes mais do que o Brasil. Deve ser. E que se sobrepõem. Tem várias coisas que se sobrepõem. É um negócio bizarro. E se você somar, por exemplo, o distrito escolar, que é um ente subestadual, mas dedicado só à escola, à educação, se você somar cada um desses, dá muito mais do que os 5 mil municípios que o Brasil tem. Vai dar uns 80 mil, 100 mil, sei lá. Entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa mostra como que o governo é descentralizado, como que você... Então, assim, se você fizer o conjunto da obra, você entende, cara, é por isso que as instituições americanas são tão resilientes, entendeu? É por isso que, mesmo com essa onda toda de censura, mesmo com a força dela e que ela está conseguindo avançar, mesmo nos Estados Unidos, ainda assim, eles são o país mais... com mais garantia de liberdade de expressão até hoje, até o presente momento. Então, uma pergunta que eu queria te fazer já há algum tempo, associando a primeira emenda dos Estados Unidos e todo esse papo de liberdade de expressão, é um comentário que eu já ouvi algumas vezes de libertários americanos falando que quem é que garante o quê? Se é a primeira emenda que garante a segunda emenda, que é a de porte de arma nos Estados Unidos, ou se é a de segunda emenda que garante a primeira emenda? Eu tenho o meu posicionamento, mas eu quero te ouvir, Gustavo, depois eu falo. Cara, as duas são fundamentais, né? As duas são fundamentais, assim... É, eu sei, assim, a frase que a gente mais escuta é realmente assim, que a segunda emenda garante a primeira. Você precisa ter, no fundo, o recurso à autodefesa como última garantia contra o governo autoritário, totalitário. E, na verdade, essa última garantia, ela é uma força de dissuasão, né? Então, você não precisa necessariamente exercer essa garantia. Tanto é que o pessoal fala assim, o pessoal fala muitas vezes assim, por que o cara vai ter tantas armas? Tudo bem, você quer defender o porte de arma, mas por que o cara precisa ter mais do que uma arma se é para a autodefesa? Eu falo, cara, mas é porque talvez não seja só para ele, né? Talvez ele precise defender a cidade dele, talvez ele precise defender a sociedade, talvez ele precise se defender do governo. Ele precisa... O objetivo do porte de arma é muito mais amplo do que simplesmente uma defesa contra o bandido da esquina, né? Muito pelo contrário, acho que essa nem é a principal. Essa nem é a principal defesa. A principal justificativa. Então, assim, eu não sei, Paulo, não costumo pensar muito sobre isso, não. Mas o que eu mais escuto falar é isso, né? A segunda emenda como a garantia da primeira. Qual que é a sua opinião? Não, meu, concordo. Eu pensei já a respeito e eu não sou nenhum especialista, mas me parece fazer isso, porque eu acho que um Estado que não teme a sua população, os governantes que não temem a população, eles têm uma liberdade maior de oprimir essa população. É simplesmente boa vontade acreditar que eles não vão nunca, nunca vai ter um cara que vai querer, de fato, fazer isso. Isso sim, que a meu ver, é acreditar em unicórnio, entendeu? Então, eu acho que não é à toa que os Estados Unidos preservou várias das suas liberdades ao longo do tempo. É o medo de que, não, medo não, é o fato justamente de uma dissuação de que o cara não vai conseguir fazer tudo, porque no final das contas, ah, vamos proibir a arma tal. Os americanos vão lá e compram todas as armas que tem no mercado. E daí, tipo, cara, o que tu vai fazer, entendeu? Tu acha que eles vão te estregar? É muito bem pensado, cara, é muito bem pensado. cara, e aí você, você, vou te fazer esse comentário depois, vou te fazer responder a uma questão que é muito interessante, que é o seguinte, a liberdade de expressão, ela é, ela significa, numa democracia, a confiança na população. porque se a ideia da democracia é que ela é um regime do povo, pelo povo e para o povo, não é isso? A ideia é lá do Lincoln e tal, do discurso famoso do Lincoln em Gettysburg e tal, se isso é a democracia, a democracia, ela pressupõe uma confiança máxima na população. Você está dizendo o seguinte, cara, eu confio na população para ouvir, ler, conversar, debater, julgar o que é verdade e o que é mentira, julgar o que é certo e é errado e decidir por sua própria conta. É claro que, ao mesmo tempo, você precisa de mecanismos contra majoritários e tal, não é a maioria que vai decidir tudo sempre. Aí você tem a estrutura republicana de contenção da maioria também. Mas, no geral, a primeira emenda pressupõe isso. Cara, você tem que confiar na população. E aí é interessante que vem isso que você falou, porque, tá, mas se o cara começar a parar de confiar e quiser tutelar a população, não, aí vem a segunda emenda. Para lembrar, para lembrar para o cara, olha, o nosso acordo, o nosso acordo, lê em cima o nosso acordo, o nosso acordo, é que você confia na gente. E o nosso acordo foi tão bem feito que ele inclui o seguinte, se você não confiar na gente, a gente tem a segunda cláusula. Então, é muito genial, cara. E outra coisa, quem tiver oportunidade um dia de visitar a região, vai na casa do Thomas Jefferson, chamada Monticello, na Virgínia, cara, você vê o que é a genialidade desses caras, entendeu? Você vê o que é a genialidade de tudo, de debate político, filosófico, arquitetura, empreendedorismo, experimentação com a agricultura, não sei, cara, a gente está falando de realmente um período excepcional na história em que pessoas de uma capacidade descomunal conseguiu se juntar e criar um sistema de controle e contenção que funciona muito bem para uma população gigantesca. Não adianta dar exemplo de país na Europa com alguns milhares de pessoas. Nós estamos falando de um país gigantesco com milhões de pessoas e bem ou mal é o país que consegue garantir melhor as liberdades individuais mesmo com esse aparato estatal monstruoso, entendeu? Então, isso é muito interessante e inspirador. É lindo demais. Eu sou muito puxa-saco deles aqui, já falei várias vezes, sou puxa-saco dos americanos, dessa sociedade deles aqui. Ontem, eu estava lendo sobre a carta de renúncia do George Washington quando ele resignou lá do comando do exército. Cara, é lindo demais, tudo que envolve essa carta é lindo demais, é um negócio, eu iria há oito horas aqui falando contigo, puxando o saco dos Estados Unidos e das coisas bacanas que eles têm aqui que o Brasil teima e não imitar. Parênteses aqui. Parênteses. A gente tem um episódio com o Wagner Leinhardt sobre a Revolução Americana, vai estar nas notas do episódio. Exatamente. Uma pausa para um rápido anúncio. Além de amigo há muitos anos dos proprietários da Propósito Capital, eu sou o cliente deles e a Propósito Capital, é um escritório de investimentos parceiros do BTG Pactual que podem prestar a assessoria financeira que você precisa, especialmente depois de ouvir algum episódio de macroeconomia do TAPA. Então, a Propósito, detém serviços completos para qualquer demanda financeira que você ou a sua empresa necessite. Holding de investimentos no exterior, real estate, family office e câmbio. Para abrir a sua conta gratuitamente, entre no site do descritivo do episódio, que é tapadamainvisível.com.br barra propósito e para quem está nos assistindo pelo YouTube, pode usar o QR Code que está aqui abaixo. A Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos para o episódio. Gustavo, no nosso último papo, a gente falou até o capítulo 3 do teu livro, né? Contra toda censura. quem quer ouvir sobre os três primeiros capítulos, a gente falou muito mais do que os três primeiros capítulos, mas ouçam o episódio, assistam o episódio 229. Mas agora vamos seguir, então, a partir do capítulo 4 que tu fala um tema que nesses debates de liberal na internet, de pró-liberdade, que sempre falam isso aqui, isso aqui é muito chato. O Elin Vieira tem um post lá no Twitter que de seguida ele relembra aquele post sobre o paradoxo da tolerância. Na seguida eles voltam nessa charopice aí. E daí, tanto é que tu falou, o título é muito bom. O Limite é a Lei, Paradoxo da Tolerância e Outros Sonambulismos. Por que que tu chamou essas coisas? Eu já dei a minha opinião aqui. Mas por que que tu chama isso de sonambulismo? Cara, isso aí é, assim, a ideia é um pouco essa coisa do pessoal repetindo ideia pronta, entendeu? São coisas que o pessoal repete sem, muitas vezes, sem refletir, repete no automático. Então, foi meio que nessa ideia do sonambulismo, de coisas que as pessoas vão falando e nunca pararam para pensar e, assim, a minha suspeita é de que se elas parassem para pensar, elas veriam o absurdo do que elas estão falando. Então, por isso que eu boto, tipo, o limite é a lei. Pô, não tem o maior sentido essa frase. Essa frase não responde nada. Coisas como o próprio paradoxo da tolerância, a questão da responsabilização posterior. Não, olha, você pode falar o que você quiser, mas aí você é responsabilizado depois. Gente, cara, assim, qual é a lógica disso? Então, assim, eu tive que entrar nisso porque são temas tão, são frases prontas que, sabe aquela coisa do clichê que a pessoa usa para desmerecer uma ideia sem precisar pensar? Então, eu achei que eu precisava ter um capítulo, eram tantas, que eu acabei separando num capítulo e falei, olha, eu vou botar um capítulo só disso porque é tanto clichê nesse debate que eu acho que qualquer pessoa que lê vai reconhecer isso aí, né? E, ô, Júlio, não é só internet não, é isso aí você ouve na CNN, Globo News, você ouve essas mesmas análises. Assim, não, olha, liberdade de expressão você tem, a questão é a responsabilidade posterior. Ué, cara, boa, né? Ué, o Stalin também, se você quisesse falar o que você quisesse, o Stalin não ia lá botar a mão na sua boca, só depois ele mandava lá pra você. Tem um meme que é muito bom, exatamente isso. Cara, então assim, são umas frases muito sem lógica, cara. mas a pessoa nunca parou pra perceber que ela, pra analisar e perceber que ela realmente ia sem lógica. Por isso que são aí esses sonambulismos, né? Mas vamos explorar algumas delas porque eu mesmo, quando tu começou a explicar esse do responsabilidade vem depois, eu tinha uma parte do argumento que eu não conhecia, eu mesmo já falei isso no passado, que bobagem, deixa tão claro, mas eu quero começar ali, por exemplo, por que que não é um problema para a liberdade de expressão punir alguém que quer contratar um assassino de aluguel, por exemplo? Então, esse é um debate que, aliás, é interessante fazer esse debate com vocês porque a gente está aqui no... Algumas coisas, eu queria fazer um debate com o pessoal mais ancap ou anarcapitalista e tal, mas algumas coisas eu não consegui colocar porque eu achei que ia ficar específico demais para o livro, entendeu? Eu falei, pô, um argumento de debate interno do liberal com o ancap eu achei que ia ficar muito específico, mas, por exemplo... Pegando zero pentelésimo da população, assim... Exato, não, exato, e aí vem o... a ajuda do editor, o editor fala, cara, isso aqui é muito interessante para você, mas... Você vai... Você quer ser interessante para cinco pessoas e perder 50 leitores que vão ler essa parte e de repente abandonar o livro porque não se... Entendeu? Então tem esse cálculo também. Mas uma coisa que eu acho muito interessante nesse debate é que, por exemplo, existe uma visão que eu quase não encontrei, por isso que eu nem citei também muito no livro, mas em toda a minha pesquisa, cara, eu só encontrei um cara que realmente defendia a liberdade de expressão absoluta. Tipo assim, absoluta mesmo. Você pode falar o que você quiser totalmente, assim, 100%. Só que esse cara, ele gravou um vídeo dizendo assim, olha, eu acreditava nisso, que você podia falar e publicar tudo. Até que me deram o seguinte exemplo. Tudo bem que assim, ele não pensou muito se ele teve que levar um tempo para chegar nesse exemplo, porque para mim é o exemplo mais óbvio possível. Mas ele falou o seguinte, até que me deram o seguinte exemplo, pornografia infantil. Então quando você entra no tema da pornografia infantil, mesmo o mais anarquista, o mais ancap, o mais absolutista em relação à liberdade de expressão, vai ser o seguinte, é, cara, não, realmente, é que você não pode violar a intimidade de uma criança e achar que você pode publicar isso. Não é só quem violou a intimidade originalmente que está errado. Você também não pode passar isso para frente. Isso aí, então assim, então é uma coisa muito óbvia, mas, novamente, isso não atrapalha a ideia da liberdade de expressão, porque qualquer outra lei é assim. Toda, toda situação que envolve criança tem uma regulação especial. Sempre. Inclusive, a favor da liberdade de expressão, porque eu acho que eu cito isso no livro. Por exemplo, imagina que eu tenho uma escola que seja uma escola, vamos supor, agnóstica e eu defenda o ateísmo, tá? Então, na minha escola é proibido religião. Aí, os pais matriculam a criança na minha escola e essa criança resolve começar a rezar na hora do recreio. Eu posso proibir a criança de rezar nessa escola? Aí, você vai dizer assim, não, propriedade particular, o cara defende o ateísmo, ele explicou isso na matrícula e tal, não sei o quê. Não, tudo bem, mas os pais também entenderam assim. De repente, a criança até não queria rezar e passou a querer de repente, você não sabe. E aí, como é que você faz isso valer, esse contrato valer para a criança? Que não foi ela que assinou o contrato também. Então, também é uma coisa que não é tão óbvia assim, entendeu? A solução. A solução não é simplesmente, ah, não, a propriedade privada, o cara faz o que quiser e pronto. Não se trata de um adulto aí, se trata de uma criança querendo rezar. Então, até que ponto você pode proibir ou não? Aí você pode até dizer assim, aí você vai achar as soluções criativas do direito, não é? Não, não, então permite esse ano, mas impede a rematrícula. Não, tudo bem. Não, beleza, é uma solução, mas de qualquer forma você não está impedindo ela de fazer aquilo naquele momento. Então, assim, são coisas que são complexas, tudo que envolve criança, cara, é mais complicado. Então, assim, então, diversas regras, quando você começa a entrar no tema, você vê que tem outras regras que também são muito delicadas. Então, por exemplo, essa questão de você contratar alguém para matar alguém ou para cometer um crime é uma coisa que é praticamente, por isso que eu coloco isso no capítulo, ou melhor, no subcapítulo ali em que eu estou falando sobre conduta e expressão, eu faço essa distinção entre o que é uma expressão, que é aquilo que você fala e tal, e o que é uma conduta que é a nossa ação corpórea na realidade. Só que existem expressões que são muito conectadas a uma conduta, assim como existem condutas que são muito ligadas a uma expressão. Por exemplo, quando eu queimo uma bandeira de um país em protesto, a ação corpórea em si de queimar a bandeira não é nada, eu estou destruindo um pedaço de pano. mas a expressão daquilo é que tem valor, então aquilo é muito mais uma expressão do que uma conduta. Da mesma forma, existe o contrário. Quando eu mando alguém matar alguém, quando eu contrato alguém para matar alguém, eu não estou simplesmente fazendo uma expressão, eu estou combinando, eu estou planejando um assassinato. É uma coisa muito mais forte, inclusive, na própria lei brasileira, e eu imagino que é de vários países, o mandante, ele não é só alguém que incentivou, ele é coautor do crime, ele participou do planejamento, ele tem a autoria do crime junto com quem executou. Então, essa é uma maneira pela qual a doutrina da liberdade de expressão tenta encaixar as coisas para não parecer que na verdade, porque senão chega uma hora e você fala assim, pô, peraí, não sobra nada na liberdade de expressão, porque são tantas exceções e é verdade, são muitas exceções. Quando você começa, olha só, quando você começa a analisar, eu não fiz uma lista de exceções no livro porque eu não fiz lista de nada no livro porque eu não queria tornar o livro um livro desse tipo. O meu livro é um livro de iniciação do debate. Então, quem quiser depois faz uma lista a favor, lista de argumentos a favor, lista de exceções, assim por diante. Mas se você for listar todas as exceções, é capaz de você chegar em umas 30. Entendeu? É bem interessante nessa parte do livro que tu comenta sobre o princípio, porque a gente está falando aqui a defesa do princípio da liberdade de expressão e depois tu vai lá e começa a explicar essas exceções. E até no meio do meio ANCAP é muito comum isso, a pessoa é muito preocupada com os princípios. Então, ah, fere ou não o PNA, o princípio da não agressão, esse tipo de coisa. E eu adorei o que tu colocou no livro aqui. Um princípio é a versão resumida da realidade complexa. É a imagem comprimida, simplificada, pixelada de baixa resolução. É isso, é tipo, a realidade é muito mais complexa do que um princípio abstrato sobre a realidade. Então, eu acho que isso explica muito bem esse caso, enfim, da pornografia infantil e coisa tipo. É um princípio, é algo norteador, a gente deve caminhar nesse sentido, mas existem exceções. essa do matador de aluguel me parece meio óbvio. Se o cara está falando vamos contratar alguém, vamos matar aquela pessoa, você está organizando um crime, um atentado contra a vida. Daí o princípio da vida, da dignidade humana, eu acho que também fica acima. mas tem algum, o que que tu diria talvez, Gustavo, o que que é a parte na sociedade brasileira especialmente, o que que é que as pessoas mais confundem em relação ao princípio e ao dano que gera uma confusão nesse debate? Eu tenho impressão, cara, que é um pouco, acho que a gente até comentou isso no último podcast, que é um pouco, é muito sedutor você encontrar princípios que resumam a realidade e eu não sei, talvez tenha alguma coisa na nossa psicologia, na nossa cognição, evolucionariamente, não sei, que existe uma sensação de satisfação com a compreensão total de alguma coisa, entendeu? Caraca, entendi, estou satisfeito. Existe uma, é bom... Eu acho que todo mundo saca o que tu está querendo falar, é difícil expressar o que tu está querendo falar, eu não sei, com outras palavras também, mas eu acho que todo mundo sacou. Existe uma satisfação e qualquer grande resumo da realidade, quanto mais pretencioso for esse resumo, quer dizer, quanto mais ambicioso e quanto mais facilmente, mais simplificadamente ele puder resumir essa realidade complexa, maior a satisfação, porque a razão entre a simplicidade do lado e a capacidade explicativa do outro é gigantesca. Então, assim, não à toa, muitos cultos até e fanatismos trabalham com isso, tipo, marxismo é isso, o prazer intelectual do Marx, muitos leitores de Marx, muitos marxistas, eles têm prazer intelectual com a leitura do Marx, porque é isso, é uma simplificação muito grande da realidade. E eu acho que a adesão, vamos dizer, não é a adesão a princípio, porque você pode aderir e entender um princípio dessa maneira mais complexa como a gente está falando, mas vamos dizer, a adesão simplificadora ao princípio, eu acho que está baseado um pouco nisso, sabe, da gente querer entender a coisa de maneira simples. Então, você vê muito, por exemplo, quando eu estava escrevendo livro e lançando livro, muita gente falava isso comigo, muita gente do meio liberal, assim, ah, Gustavo, pô, limite da liberdade de expressão, pô, nenhum, claro. Então, eu falava, cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, cara, dá para citar um monte, entendeu? Você começa a ver, tipo, e aí no livro eu citei vários, mas você vê, por exemplo, mentir em juízo. É uma coisa que não é simples. Por exemplo, outro tema que eu nem citei no livro porque só me veio depois, alienação parental, tipo, pais separados, você não pode queimar o filme do outro para o seu filho. Então, assim, é uma limitação à liberdade de expressão. Então, assim, você começa a analisar, cara, esses detalhes e detalhes e não é à toa que o negócio demorou também, demorou não, mas não é que demorou, foi no tempo certo, talvez, mas eu digo assim, não é à toa que a doutrina da liberdade de expressão ela é pensada e estudada há séculos porque ela realmente não é uma coisa simples, não é uma coisa assim, resolvemos e pronto, entendeu? Então, eu não sei, não sei, Paulo, se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que é uma, talvez, talvez a razão seja a dificuldade que a gente tem de aceitar que a coisa é muito complexa e é cheia de exceção e não é, não tem solução fácil, não dá assim, ah, vou te dar uma frase aqui que vai te permitir julgar todos os casos, não é assim, entendeu? Então, depende do contexto, né? Isso é uma coisa que tu coloca no livro ali que é muito boa e realmente, tem frases que tu pode falar, tu fala até, tu põe o caso como se fosse um traficante falando, ah, eu preciso, me livra desse cara, se é um traficante falando isso pro funcionário da boca lá e tal, isso pode significar que tá mandando matar o cara, agora me livra desse cara, tipo, se tá numa reunião comercial, tipo, eu não quero ver mais essa pessoa, então assim, vai do contexto, qual é a intenção por trás das palavras que a pessoa tá falando, né? É, ou então, aquela outra, outra frase que eu acho que eu menciono no livro e que pra mim é uma frase assim, que a distância entre os dois sentidos é até maior, que é o seguinte, é eu tenho o seu endereço. É, essa é muito boa. Pô, isso aí, cara, isso aí pode ser praticamente um crime de ameaça, dependendo do contexto, e pode não ser nada, pode ser ao contrário, um amigo de infância que você não vê há séculos que vai te visitar e vai ser uma coisa excepcional, quer dizer, podem ser dois extremos enormes e é, cara, assim, isso aí é uma coisa que que dependendo do contexto dificulta muito, por isso que nesse caso, né? Em muitos casos, nesse aí, acho que até daria pra analisar pelo contexto, mas em muitos casos, e como eu defendo no livro também, você tem que errar na direção da liberdade de expressão. Então, por exemplo, é o caso, os exemplos que eu dou lá do Freixo e do Bolsonaro, então, tem um exemplo do, quando o Bolsonaro fala, vamos metralhar a petralhada, e aí, esse exemplo, eu falo, olha, ele pode ter falado num tom de brincadeira, hiperbólico, ou qualquer coisa assim, da mesma maneira que o Freixo, quando ele falou, nós vamos destruir esse governo. então, assim, são as duas, eu quis dar também um exemplo, assim, de direita e de esquerda pra ninguém falar que eu tô sendo enviesado, mas são exemplos que, pelo contexto ali, como a linguagem é muito ambígua, você não pode asseverar 100%, peraí, você acha que realmente ele tava querendo dizer, destruir no sentido físico e tal, alguma coisa assim? Provavelmente não. Assim como o Bolsonaro, eu não tava falando em metralhar ninguém, entendeu? Uma pausa para quem gosta de entender como a economia de fato funciona. Anunciamos o nosso novo patrocinador, o Instituto Mises Brasil. O Instituto está com site novo, com cara nova, com maior acervo de artigos pró-liberdade do Brasil, além de informações de cursos e das suas pós-graduações. Eles têm pós-graduações em Economia da Escola Austríaca e Direito, Ciência, Política e Liberalismo. Então, caso você queira saber mais, assim como saber sobre o Clube Mises e outras iniciativas desse grande instituto, acesse mises.org.br e ajude a difundir as ideias da liberdade e a construir um Brasil mais livre. Voltamos ao episódio. Tem nessas discussões de liberdade de expressão, eu acho que ela é bem cara para nós, que somos defensores de liberdade, como um todo. Nós já passamos por algum tipo de conversa que envolva a liberdade de expressão, mas dentro do brasileiro eleitor médio, isso é uma discussão que está completamente longe deles. Nunca falou disso, se falou, foi muito pouco e nunca se aprofundou muito no assunto. É a minha percepção. Não sei se tem essa. Mas dentro dessas discussões, tem a discussão que tu divide o bravateiro. Tem o cara que é o bravateiro. o cara pode estar num contexto de briga, dois bêbados brigando e um fala, vou te matar, tu vê que aquilo é uma bravata, o cara não consegue ficar em pé e está falando aquilo, mas assim, ele está na frente do outro cara com o corpo em risco, com o corpo pronto para ir para cima e falando, vou te matar. Como é que, claro que aqui o meu exemplo é bastante hiperbólico, mas como é que se divide a bravata disso? Cara, isso também é complicado. Aí só você analisando o contexto específico, mas assim, pelo menos nesse caso específico, existe uma longa jurisprudência e uma longa doutrina e reflexão sobre a ameaça. A ameaça é uma coisa que ela é aceita como uma limitação à liberdade de expressão quase que assim, com unanimidade, entendeu? Não é um tema contencioso. A ideia de que, inclusive até porque muitas vezes a ameaça, assim como, por exemplo, a violação de privacidade, são coisas, inclusive, que são usadas para você limitar a liberdade de expressão do outro. Se tu continuar falando isso aí, você vai ver. Então assim, a violação de intimidade, ó, tô com uma fita sua aqui, se você continuar falando, é melhor você, né? Então assim, esse tipo de coerção, ele precisa ser combatido também. E aí, é uma coisa que eu falo no livro, quer dizer, a liberdade de expressão, ela, além de ser o seu direito, vamos dizer, de pensar, falar e não falar o que quiser, ela também é um direito seu que você tem de ter a coerção estatal para proteger a sua liberdade de expressão. Então quando alguém tá querendo me calar, o Estado, em tese, tem que proibir essa violência contra mim. O Estado não tem que garantir o alcance daquilo que você falou. Aí se você vai ter público ou não, se você vai ter seguidor ou não, isso aí é um problema seu, né? Isso aí é a ideia, aquela ideia da liberdade negativa e positiva, né? A gente tá falando só da liberdade negativa, que é simplesmente ser livre de coerção. Então a ameaça, a violação da intimidade, são várias maneiras de você coagir alguém a deixar de falar alguma coisa, né? Então esses temas aí, em geral, são até pacíficos, tá? Não tem muita divergência, não. Mesmo entre as pessoas que são defensoras da ampla liberdade de expressão, como eu chamo no livro, né? Em geral, elas aceitam essa limitação de ameaça e violação de intimidade e assim por diante. E sobre o... E sobre o paradoxo da tolerância, que tu disse que o nome, inclusive o nome é errado, deveria ter um outro nome, acho que quem nos escuta aqui talvez são pessoas que possam defender isso. Qual o teu posicionamento sobre o paradoxo da tolerância? Para quem não entende, o paradoxo da tolerância é aquele devemos tolerar que os intolerantes falem? É isso, né? Esse é o paradoxo, né? É, o paradoxo da tolerância é assim, ah, se eu for tolerante, eu vou acabar tolerando tudo. Então, se eu tolerar tudo, eu estou tolerando alguém que pode ser intolerante. só que aí esse intolerante vai acabar com a tolerância. Logo, é um paradoxo. Sim. Gente, cara, isso para mim é só um jogo de palavras, não é paradoxo nenhum aí, porque é... a questão da intolerância, ela acaba com a tolerância. A intolerância discursiva, né? E aí é o que eu explico no livro. O problema todo do paradoxo da tolerância do Popper é que ele não explica o que é esse intolerante. Quem que ele está chamando de intolerante? É o cara que vai agredir os outros fisicamente? Não, então esse cara sim, isso aí tem que ser proibido. É o cara que vai matar, perseguir e tal? Não, isso sim, isso tem que ser proibido. Mas intolerante é só o cara que odeia os outros? Odeia a vida? É um misantropo que odeia a humanidade? Isso é o intolerante? Esse cara não vai acabar com nada, não vai acabar com a tolerância. Aliás, os Estados Unidos são uma prova. Lá, o sujeito tem o direito de odiar quem ele quiser, ele tem o direito de ser racista, acho todas essas ações muito condenáveis, mas ele tem o direito de fazer isso. E, no entanto, lá continua tendo liberdade de expressão, continua tendo tolerância e continua sendo a democracia mais longeva da história da humanidade. Então, cadê o paradoxo? Não tem paradoxo, o paradoxo é o contrário. O paradoxo seria, vou limitar a liberdade de expressão de todo mundo em nome do bem e vou continuar tendo democracia. Isso é que é o paradoxo. Isso aí não vai acontecer. Isso aí não vai acontecer. Você vai começar a ter arbítrio. O cara que tem o poder para manter a democracia vai começar a usar o poder para proteger a si próprio. O cara que persegue quem ataca as instituições vai começar a achar que quem ataca ele pessoalmente está atacando as instituições. O cara vai confundir os seus críticos com inimigos do regime. Isso aí é óbvio. A história mostra isso sempre. Todo poder será abusado. Isso aí é óbvio. Então, assim, o paradoxo da tolerância ele para mim nem é um paradoxo. O problema todo é que realmente, e aí eu sou obrigado a concordar, que realmente o Popper ele definiu mal essa parte. Só que o paradoxo da tolerância é uma nota de rodapé do livro. E, assim, ele nunca imaginou que isso ia virar meme. Se ele soubesse que isso fosse, que isso iria virar um meme, ele teria escrito com mais cuidado. Ele falou, não, peraí, isso aqui, isso aqui daqui a 50 anos vai virar, vai viralizar na internet. deixa eu tomar cuidado com o que eu estou escrevendo aqui. Pô, é uma nota de rodapé, cara. É uma nota de... Agora, vocês vejam o desespero, vocês vejam o desespero de alguém que para justificar a censura precisa ir em uma nota de rodapé. Entende? E tem esse ponto também. Então, é tudo errado. Esse uso do paradoxo da tolerância, ele é errado do início ao fim, é errado na interpretação, ele é errado porque, assim, da mesma forma que eu reconheço que o Popper foi ambíguo, ele foi ambíguo, então também não dá para cravar nem para um lado nem para o outro. Também não dá para dizer que diz o que eles estão dizendo. Eu reconheço que está ambíguo, que pode significar as duas coisas, mas então pode significar as duas coisas, vamos manter assim. Então, assim, no fundo, no fundo, no fundo, é um erro, é um erro do início ao fim, agora, claro, não estou aqui criticando o Popper porque realmente, assim, foi uma nota de rodapé, como é que ele ia esperar que isso ia virar esse argumento central na boca de tanta gente? Eu acho que é porque é chamativo, né, Gustavo? A ideia, ele parece realmente haver uma contradição. No livro, tu faz uma segmentação entre a ação e o simples, enfim, a fala e tal, e é isso que tu, ao dividir, tu explica por que são coisas diferentes. Então, eu estou agindo para proibir os meus críticos de falarem ou simplesmente estou deixando as pessoas falarem e isso vai ter consequência. Qual é o problema de se impedir das pessoas falarem ou melhor assim? Por que que não é um problema deixar as pessoas que são intolerantes de falarem o que elas pensam? Olha, tem vários argumentos, né, sobre isso, né, que é a grande discussão, né, assim, o quanto que você deve permitir em termos de discurso de ódio, em termos de... Ah, outra coisa, só fazer um parentesinho antes, porque alguns dos ouvintes, eles podem achar, assim, que isso eu já ouvi de algumas pessoas do movimento liberal ou conservadores e tal, dizem assim, ah, discurso de ódio é uma invenção, é uma expressão que ela já tem um viés meio de esquerda, né, tipo, que tudo agora é ódio, discurso de ódio, se você disser que homem e mulher têm diferenças biológicas, né, isso é discurso de ódio, então, assim, então eles fazem uma crítica a, não só à esquerda, mas a qualquer pessoa que usa a expressão de discurso de ódio, e realmente, eu concordo que é uma expressão que está completamente desgastada, eu até, em várias partes do livro, eu coloco ela entre aspas, meio para mostrar que, assim, não é exatamente a expressão que eu usaria e tal, mas é a expressão consagrada também, entendeu, hate speech, discurso de ódio, isso é a expressão consagrada, e existe, existe racismo, existe antissemitismo, existe homofobia, isso existe mesmo, e a expressão consagrada que reúne tudo isso é hate speech, discurso de ódio, então assim, então não vejo, não vejo muito problema em usar não, mas realmente concordo com o fato de que a gente tem que ficar atento com o abuso dessa expressão, cara, mas assim, a ideia é que é o seguinte, pela, se você considerar que naturalmente, e eu começo o livro falando disso, naturalmente, o ser humano tem uma propensão à censura, eu acho que existe alguma propensão, essa libido sensória, tipo assim, cara, está falando besteira, cala a boca, manda esse cara calar a boca, entendeu, eu acho que existe uma certa, uma certa libido sensória, um certo prazer em exercer esse tipo de poder, então você considerando isso, e considerando-se que esses discursos são sim, péssimos, são discursos ruins, por que não proibir? Parece meio óbvio, né, então é, e aí ao longo do livro, eu não quis separar isso num capítulo, assim, apenas, porque eu acho que é um tema tão complexo, e como eu expliquei, o livro, eu tento desenvolver o livro como uma conversa, né, esse tema vai sendo abordado ao longo do livro de várias maneiras, então primeiro eu começo falando do paradoxo do oprimido, que eu falo o seguinte, cara, olha só, se você quer proibir discurso de ódio, né, como é que você sabe que a lei vai estar do seu lado? Olha só, se você está dizendo que existe racismo na sociedade e você quer proibir o racismo, mas peraí, você quer dar poder à polícia para monitorar o seu discurso? Ué, vai dar errado para você, cara, você que vai ser prejudicado, ou então, talvez, no que se refere ao campo simbólico, ou seja, no que se refere ao debate público, talvez você não seja tão oprimido quanto se você diga. De repente, você já tem uma hegemonia aí e você está querendo usar essa hegemonia. Muito bom. Entendeu? Como é que é? Deixa eu fazer uma partezinha, uma pergunta. Ah, pode falar, pode falar. Vamos lá, o advogado do diabo aqui, Gustavo. Comunismo e nazismo são duas filosofias políticas totalitárias que resultaram na morte milhões de pessoas. Já está mais que comprovado que esse negócio só gera morte e destruição. Qual é o problema de bloquear isso aí? De dizer, não, isso aqui a gente já sabe que só leva à morte e destruição. Por que que não deve ser proibido as pessoas de falarem e defenderem esse tipo de ideia atroce? Então, são vários argumentos. O principal, para mim, é o argumento do risco de tirania. Que a partir do momento que você dá poder para alguém definir aquilo que pode ser dito ou não em termos de ideias políticas, isso vai ser usado para benefício próprio. Então, assim, não tem muito, não tem muito, vamos dizer, uma sofisticação muito maior que isso, não. E aí, qualquer pessoa que, por exemplo, você vai dizer assim, não, não, mas eu só vou, eu só vou proibir a extrema-direita, eu não vou proibir a direita, só a extrema-direita. É, mas aí, qualquer, quando você quiser proibir e perseguir alguém, você vai chamar o cara de extrema-direita. Então, é aquela história, assim, de que, ah, não, eu não vou proibir o discurso político, eu só vou proibir o abuso. É, mas toda definição de abuso será abusada também. Você vai abusar a definição de abuso. E aí, você vai perseguir quem você quiser. Então, o, esse argumento do risco de tirania é, é como se o, o, o discurso extremista, ele funcionasse como um, é, um para-choque. Entendeu? A partir do momento que eu, que eu tenho uma sociedade em que o discurso extremista é permitido, todo o resto do discurso político será. Eu tenho certeza absoluta, cara, que eu posso falar o que eu quiser. Eu posso criticar quem eu quiser. Que eu sei que a minha liberdade de expressão tá garantida. Então, então, quando, quando, por exemplo, é, vem um cara e fala sobre nazismo e comunismo, eu quero que esse cara tenha a liberdade de expressão dele garantida. Porque eu quero defender esse cara. Eu quero defender a liberdade de expressão desse cara. ao mesmo tempo que eu entendo que a ideia é péssima. Eu posso até combater a ideia dele no debate público. Mas a liberdade de expressão dele, eu quero que ele tenha essa liberdade de expressão. Porque eu quero que eu possa olhar para essa sociedade e dizer o seguinte, caramba, cara, os caras estão ali defendendo revolução comunista, derrubadas de toda ordem constitucional. O outro ali tá defendendo perseguição, tá defendendo que os judeus voltem para Israel e os negros voltem para a África, que nem o caso do Brandenburg versus Ohio. O cara tá defendendo todas essas coisas. Então eu sei que se eu chegar aqui e criticar o STF, tô de boa. Não aconteceu nada comigo. Entendeu? Agora, se eu não tenho isso, daqui a pouco esse cara já não pode falar, daqui a pouco o cara que fala um pouquinho menos também já não pode. Então, você começa a ter esse cerco do risco de tirania. Esse é o grande argumento. Não é porque... Por isso que eu não gosto tanto... Você vê que... Você falou do Mil aí, Paulo. Você vê que eu citei o Mil numa partezinha do livro e só. Eu não entro muito porque eu não acho que seja o cerne, entendeu? E eu não acho que seja sempre verdade aquilo. Não sei se o livre mercado de ideias funciona sempre. E não acho que a liberdade de expressão dependa disso. Entendeu? Muito mais importante é o risco de tirania. E aí, claro, é por isso que depois nos capítulos posteriores, que a gente vai falar no futuro, eu falo sobre democracia, porque aí você tem que falar sobre democracia. O que você entende sobre democracia? Então, como para mim democracia é, sobretudo, evitar tirania, aquela ideia que eu já comentei aqui, que é disputa retórica para a transição pacífica de poder, como o objetivo da democracia é evitar concentração de poder, evitar concentração de poder tem tudo a ver com isso, com esse argumento do risco de tirania. Entendeu? Então, você fala assim, o meu problema não é tanto com a proibição do nazismo e do comunismo. O meu problema é que eu não confio em ninguém para ter o poder de definir o que é nazismo e o que é comunismo e o que tem que ser proibido. Esse é um baita argumento. E você botou uma frase que vai virar card depois, para te postar no Instagram, que é numa democracia não é só a lei que nos julga, nós também julgamos a lei. Isso está intrinsecamente ligado à liberdade de expressão, né? Exato. Tem como ter democracia se tu não tem a liberdade de falar? Exato. Exato. É isso aí, cara. E algumas coisas que a gente está falando, por exemplo, sobre ataque às instituições, ataque à democracia. Gente, o cara não pode pedir uma nova constituição? alguém não pode querer uma constituição autoritária? Eu acho uma idiotice, mas o sujeito não tem direito de... Entendeu? E o pior, assim, a esquizofrenia completa, porque o Brasil tem partidos comunistas, né? Então, assim, então, quer dizer, você só pode... Estão na base do governo. Estão na base do governo. O Júlio é que eu vejo comunistas importantes. Não, não, não. Não, eu não estou. Eu cito com documentos. PC do B faz parte da base do governo do Brasil. PC do B. Ministro da Justiça, cara. PC do B. Gente, olha só. A Câmara, para a gente não ficar sem coisas isoladas, tá? Em exemplos isolados. A Câmara de Deputados, em 2017, celebrou do Brasil. A Câmara de Deputados do Brasil, em 2017, celebrou os 100 anos da Revolução Russa. Lindo. E aí, num dos capítulos... Eu acho que até nesse capítulo sobre democracia, num dos capítulos posteriores que a gente não vai comentar hoje, mas num desses capítulos eu cito isso. Eu falo, cara, eu cito até alguns discursos. Tem um discurso que o cara fala façamos a revolução, viva a revolução. Entendeu? Então, assim, o problema hoje no Brasil também é esse, que não é só uma restrição da liberdade de expressão. É uma restrição da liberdade de expressão com o lado certo, né? Tem o lado certo e o lado errado, né? Vamos agora para o que tem de bom de liberdade de expressão, como a gente já falou lá no início, que é aqui, nos Estados Unidos, na América, o quinto capítulo é sensacional. Tu destrincha vários fatos relevantes que ocorreram com o decorrer da ideia do pensamento da liberdade de expressão nos Estados Unidos, desde lá da Constituição até as interpretações foram ter no decorrer do caminho. inclusive tu faz uma excelente comparação entre o tempo que o Brasil está nesse entendimento, que o Brasil ainda está no entendimento anterior, que os Estados Unidos já não tem mais esse entendimento e tu faz aquela dicotomia. É, que é da tendência negativa, que eles trabalhavam com essa ideia de tendência negativa, que é essa ideia de que se o discurso ou se uma frase tiver mais ou menos o jeitão de que pode dar uma coisa ruim lá na frente, então pode ser proibido. Quer dizer, é uma tendência negativa. E só que, obviamente, os próprios juízes e a doutrina americana perceberam que você não tem como definir isso. Qualquer coisa pode ter uma tendência negativa. Então, assim, e se o cara lê a história de Caim e Abel e por isso decidir matar o irmão, você vai proibir a Bíblia? Quer dizer, não tem lógica isso. Tem, no Brasil tem. No Brasil tem isso, que eles querem proibir. É, exato. Ou então, por exemplo, o cara escutou uma música e resolveu cometer um crime porque na música falava de algum determinado crime. Você vai proibir a música? Quer dizer, não tem a menor lógica. Tem muitas coisas que podem influenciar uma ação no longo prazo. E aí vem um traço muito interessante, cara, dos dias de hoje, que é como que parece que tudo que é sólido se desmancha no ar, para usar uma frase do Marx aí. Mas, assim, realmente você tem entendimentos, ideias que perpassaram séculos sendo aprimoradas e hoje em dia as pessoas estão abrindo mão como se não fossem nada, tipo, devido ao processo legal. Foi uma coisa que a gente agora acha que não precisa mais. podemos fazer uma sociedade melhor sem isso. Outra ideia muito importante que a gente está também deixando de lado hoje em dia é a ideia de que você pune alguém pelo que ela fez e não o autor das ideias que por acaso estão na cabeça dela e que por acaso ela interpretou como levando-a a executar aquela ação. Entendeu? Tem a menor lógica. Você não pune as ideias que estão na cabeça de alguém. Você pune a pessoa pelo ato que ela fez. Então, assim, a gente está mudando as coisas de uma maneira. Entendeu? Você pode, cara, você pode ler cometer mil barbaridades com base nas informações que você consome. Entendeu? Eu posso ver uma coisa na Globo e cometer uma loucura. E aí? Vão proibir a Globo? Vão fechar a Globo? Vão reduzir o conteúdo? Não tem lógica. Nunca foi assim, cara. Sociedade nunca funcionou assim. E, de repente, agora estão querendo. Ou melhor, sempre funcionou assim como, e aí vem uma coisa que eu falo mais pra frente no livro, funcionou assim como um controle de grupo. Por isso que lá na frente eu vou desenvolvendo a ideia de que a censura ela não tem a ver com controle de informação. Ela parece que tem porque o meio, o objeto, é a informação. A censura tem a ver com controle de grupo. Então, quando você tinha, por exemplo, aqueles debates meio puritanos do século XVI, XVII, XVIII de controle da pornografia, por exemplo, não, a pornografia faz mal para as pessoas e tal, a casta de cima da sociedade podia ver pornografia porque eles tinham a educação pra não se deixar elevar por aqueles ânimos sórdidos, né? Mas a população não, não, o povão não pode com isso. Que é o que exatamente que a gente está vendo hoje. Não, a gente pode, olha, se os acadêmicos, se os juízes quiserem ler uma literatura proibida, eles podem, né? Mas o povão é que não pode, o povão vai se deixar influenciar e tal. Bom, isso a gente já tratou ao longo dos nossos 250 episódios, né? Júlia, existe uma casta, existem eles, que estão no Estado e mandam e as regras deles e existe a plebe cujas regras têm que ser impostas porque a plebe é muito burra pra pensar por conta própria, né? Então, a gente tem que cercear, limitar se é eleito um presidente que não está de acordo com a corja que domina o Estado, tu tem que cortar, limitar, porque essa pessoa ameaça as instituições. Então, eles confluem, eles, e aqui eu posso falar, mas, tipo, eles confluem, eles, o STF, os membros atuais aí do governo, eles confluem as instituições com a, enfim, com eles. Esse texto de responsabilidade me do Fux, não é do convidado. Gustavo, eu estou falando isso, sabe? Mas... Mas eu assino, esse texto eu assino. O ponto é que tem duas, como você estava falando antes, existem duas maneiras de como tu enxerga a tentativa de limitar a liberdade de expressão. Uma, então, que é esse discurso, como tu diz, o discurso do viés, como é que é o viés? A tendência negativa. A tendência negativa. e o outro, que é o do dano iminente. Pode explicar a diferença das duas, Gustavo? Isso, então, a tendência negativa era essa ideia que eu falei antes, que era uma coisa meio especulativa e mal parada mesmo. O brasileiro sabe o que é porque é o que está vigindo no país. É, você fica assim, ah, será que... Entendeu? Porque, por exemplo, os casos que tinham no início do século XX nos Estados Unidos, por exemplo, quando os Estados Unidos estavam entrando na guerra, na Primeira Guerra Mundial. aí alguém fazia um discurso contra a entrada dos Estados Unidos na guerra ou, por exemplo, distribuía panfleto contra o alistamento militar. Então, assim, eles falam assim, cara, isso tem uma tendência negativa porque se a gente não tiver soldado, a gente vai perder a guerra. Então, a ideia é um pouco... É você especular em cima daquilo e ver o que pode acontecer a partir daquilo. Só que, evidentemente, é que isso é uma coisa muito imprecisa e eles próprios. Como eu mencionei aqui, os juízes, a doutrina, eles percebiam que você não tem muito... Você não tem muita base argumentativa em cima disso. E, além do mais, quando nós estamos em momentos de crise, como uma guerra, uma pandemia, coisa assim, quando você está em momentos de muita crise e as pessoas às vezes perdem a racionalidade, começam a agir na base do medo e voltam a formas atávicas, autoritárias de ação, é exatamente nesse momento que você precisa de mais liberdade de expressão. Você precisa de uma crítica muito mais... É o contrário. Não é assim, estamos numa pandemia, agora precisamos nos unir e seguir a ciência. Não, é o contrário, é o contrário, agora é a hora de meter o pau e tudo, e criticar tudo. É o contrário. Vocês estão doidos? Vocês perderam a racionalidade? Está todo mundo nervoso? Entendeu? Você está em casa batendo a cabeça na parede sem ver gente? Está trancado em casa. Oi? Está trancado em casa. Trancado em casa? Entendeu? Trancado em casa. Entendeu? Então, assim, quando você começa a ver tudo isso, você vê que a tendência negativa, ela não para muito em pé. E aí, eles próprios, logo depois, o próprio Holmes falou sobre perigo claro e iminente e perigo claro e presente, melhor dizendo, que foi a expressão que ele usou, mas também não foi muito bem desenvolvido. E aí, claro, como essas coisas ocorrem muito lentamente, a Suprema Corte não pega casos sempre, ela escolhe os casos que ela vai pegar, são muito poucos casos que a Suprema Corte americana pega por ano e tal. Então, quando chegou no caso do Brandenburg versus Ohio, que foi basicamente um cara, um racista, esse caso é curioso também porque ele conseguiu ofender tudo. Assim, ele conseguiu ofender tudo e todos. Falou contra o governo americano, ameaçou o presidente, falou que os judeus tinham que voltar para Israel, os negros para a África, sei lá, foi assim, conseguiu, e que se o presidente não quisesse, ele ia também atrás do presidente. Tipo assim, conseguiu ofender todo mundo. E nesse caso se desenvolveu um pouco mais essa teoria e que é a ideia do dano iminente, dano iminente e com algum tipo de capacidade de dano de fato, por isso que a palavra dano, não pode ser simplesmente uma iminência de nada, tem que ser um dano iminente. Então, o que que ele está incitando naquele momento? Ele está falando que você tem que ir agora sequestrar judeus e negros e expulsar? Não. Ele está atacando alguém diretamente ali, atacando no sentido físico, que é outra coisa horrível dos dias de hoje. Você fala, sofreu ataques, o que que houve? Ah, falaram alguma coisa com ele. Isso não é um ataque. mas enfim, ele arregimentou pessoas, ele perseguiu o caminho desse crime, ele está planejando fazer isso. Então, assim, como não tinha nada disso, foi só uma frase que o cara falou, foi só a ideia, foi só o discurso. Então, nesse caso específico, não houve, não cabe a proibição. Então, a ideia da doutrina agora, americana, é do dano iminente, tem que ter um dano iminente. Tem que ter uma... E, geralmente, para ter iminência, tem um componente da temporalidade aí. Tem que ser uma coisa que não dê tempo de você combater com o discurso. Uma coisa que não dê tempo de você, no debate público, revidar. Então, por exemplo, a ideia clássica do exemplo do fogo, não gritar fogo no auditório lotado, é pelo dano iminente, mas por que que é iminente? Por que que não dá tempo de alguém falar assim, não, peraí, pessoal, olha só, deixa eu falar uma coisa, na verdade, não está pegando fogo, esse cara aqui está exagerando, isso não acontece, não tem espaço para isso. Se tiver, se a natureza humana fosse outra, por exemplo, vamos supor que a biologia humana fosse outra, a gente corresse devagar, levantasse devagar e não conseguisse se pisotear tão rapidamente. Imagina que a natureza humana fosse essa. Isso não seria um dano iminente, porque daria tempo de você chegar e falar, não, cara, não viaja. Como a natureza humana não é essa, bate o desespero e a gente sabe que as pessoas se pisoteiam, morrem sem respirar e assim por diante, por isso que isso é uma frase proibida, proibida gritar falsamente, porque se for verdade você deve gritar, porque a ideia é que você vai salvar mais gente gritando do que se elas sofrerem um incêndio de paradas ali sem saberem o que está acontecendo. Então, assim, hoje a ideia do dano iminente é essa. Então, assim, no debate público brasileiro, trazendo para a gente um pouco, praticamente somente a incitação direta à violência, entraria nessa análise do dano iminente, entendeu? Só se o cara falasse assim, ó, vamos ali agora sentar o pau nesse cara. Não, aí sim. Mas qualquer outro discurso assim mais amplo é possível. Então, seria possível, né, se a gente adotasse essa visão. Outro momento puxando o saco dos Estados Unidos. Esse capítulo 5 aqui, o quinto capítulo, ele vai, mostra o entendimento da Suprema Corte americana sobre um tema, né? Sobre vários temas, mas que permeiam a liberdade de expressão. É bonito de ver a forma como o entendimento vai se consolidando, vai avançando. E o meu conhecimento judicial, dos processos judiciais brasileiros não é muito grande, mas existe isso no Brasil? Existe essa consolidação de um conhecimento que vai passando com o tempo? E existe isso no Brasil? Cara, existe, só que existia, eu acho, na liberdade. A verdade é a seguinte, a liberdade de expressão estava começando, eu acho. Eu não estou falando nem só sobre liberdade de expressão, estou dizendo essas solidificações de entendimento sobre as coisas. Tem, sim, não, isso tem também, tem uma jurisprudência, tem uma doutrina, tem, isso é muito bem. Inclusive, mais para frente, eu cito alguns autores brasileiros, eu não quis fazer um livro jurídico, mas tem, sim, tem algumas coisas que o direito é diferente, por exemplo, o próprio Holmes, é muito legal estudar o Holmes porque ele era conhecido por fazer votos muito curtos, cara, votos precisos e curtos, então, assim, você, uma outra coisa legal para quem tivesse a curiosidade, a Suprema Corte americana, ela não filma as sessões, mas ela grava o áudio e tem áudio, eu não sei desde quando, desde os anos 40, 50, não sei, tem lá o áudio para você ouvir e quando, inclusive, esse caso do Brandenburg versus Ohio, ele chegou na Suprema Corte e tem um debate lá da Suprema Corte, então, é muito interessante, quando o debate chega na Suprema Corte, eles falam, é muito interessante porque eles conversam com um advogado, não é aquela pompa toda, então, por exemplo, o advogado está lá sustentando, eles intervêm e falam, não, mas espera aí, isso aqui não é assim, tem um debate, cara, é um debate, você ouve isso e fica assim, caramba, cara, não é possível que o negócio possa ser tão, assim, sofisticado, né, e é, e é um debate muito bom, cara, esse, por exemplo, do Brandenburg versus Ohio, é muito interessante, tem uma hora que um dos juízes fala assim, é, fala alguma coisa assim, tipo, ah, onde que ele fez esse discurso, uma coisa assim, eu já escutei já tem um tempo, então, não lembro exatamente, e aí o advogado fala, olha, não, ele fez esse discurso numa fazenda, isolada lá, ele, é claro que o cara chamou a imprensa, porque geralmente esse pessoal da KKK e tal, não tem popularidade nenhuma, a verdade é que, assim, o racismo e o antissemitismo até tem mostrado um crescimento também, mas ainda assim, historicamente falando, né, estão numa baixa histórica, e muitas vezes, tirando-se momentos específicos na, na história, nunca tiveram muita atração popular, tanto que se você for ver, por exemplo, é, a taxa de filiação da KKK nos últimos cem anos, é, é uma, é queda vertiginosa, então, o que o racista muitas vezes quer, é fazer barulho na imprensa, ele não tem, ele não tem público, ele não tem número, ele tem que fazer barulho na imprensa, então o cara chamou a imprensa, mas o discurso que ele fez foi lá meio que no meio do nada, e aí o, o, o juiz até fala, é, porque, pô, uma, duvidaria muito ele fazer esse discurso no Brooklyn, o juiz falou isso, querendo dizer assim, que, pô, se ele fizesse no Brooklyn, ele ia apanhar, a justiça ia ser executada na hora ali, só que aí o advogado, olha, olha, olha o que que o advogado respondeu nessa hora, o advogado muito esperto, ele respondeu o seguinte, olha, o senhor acabou de dar um exemplo do perigo de regular a liberdade de expressão, porque isso que o senhor acabou, acabou de falar, pode ser interpretado como uma ameaça, você tá dizendo o seguinte, não faça esse discurso no Brooklyn, que a gente vai te encher de pancada, é, é isso que o seu discurso tá dizendo, então, esse, isso que você está falando, é exatamente o perigo do que a gente tá julgando aqui, eu esqueci, ele pegou a frase que ele falou, e jogou, e jogou no, no, o juiz que provavelmente não tinha cabelo, falou, Algeme, esse advogado petulante, não, foi unânime, o cara, o cara venceu, então assim, mas o meu, cara, o meu ponto é o seguinte, veja o nível de maturidade do debate, É, essa é a minha pergunta, eu não sei, o Paulo queria fazer uma outra pergunta, mas a minha pergunta é exatamente essa, assim, porque aqui parece que tem essa, essa, essa corrente, essa, que vai se conectando o entendimento, no Brasil, eu imaginava que tinha processo legal até uns anos atrás, agora, depois do inquérito do fim do mundo lá, da fake news, parece que não existe mais processo legal, os caras pegaram e rasgaram tudo que tem de processo legal no Brasil, e simplesmente foi, os outros estão tudo olhando, sei lá, parece que não há essa cadeia, não há essa, essa, é, mas é, não, mas é, mas aí também, assim, nós temos que aceitar que a gente é um país em construção, né, assim, não dá para comparar, também assim, eu falo isso, eu também sou um admirador dos Estados Unidos, evidentemente, e tal, mas, cara, é a democracia mais longeva, nem a Europa também tem muita história, quer dizer, a Inglaterra, né, mas, mas a Europa continental, pelo menos, também não tem grandes histórias para contar nessa área, não, entendeu? Sim. Então, assim, se você for ver, a gente está fazendo, na verdade, também uma comparação injusta, né, estamos comparando o Brasil com a democracia, a gente, olha só, mas não é injusta, não é injusta, desculpa, interromper, mas não é injusta essa comparação, porque se fosse injusta, o brasileiro ia baixar a cabeça e ia pegar o que tem de bom, ele não admite que isso é bom, o brasileiro padrão não admite que os Estados Unidos é melhor que o Brasil em várias coisas, daí, tu não olha para isso, não pode olhar para isso porque os Estados Unidos é ruim, entendeu? Eu acho que o problema do Brasil, nesse aspecto aí, e em vários outros aspectos, aliás, eu acho que em quase, cada vez eu estou chegando à conclusão que em quase todos aspectos, o problema do Brasil está na classe, de escolarizados urbanos, não está na grande massa. Não, não, é exatamente deles que eu estou falando, eu não estou falando da massa, pelo amor de Deus, eu não estou falando. a população como um todo adora o empreendedorismo, quer ficar rica, quer se dar bem na vida, olha para o seu e para a sua família antes, não quer saber de coletivismo, eu acho que valoriza sim a liberdade de expressão, acha que, você tem que poder falar o que você quiser, cara, um país, eu até cito no livro uma frase que eu, que um cara falou uma vez, eu conto aí o contexto, enfim, mas, que ele, que ele falou assim, um país onde você não pode falar o que pensa, não presta, entendeu? E eu acho que essa ideia aí, talvez, não, não, não articulada, não bem articulada, necessariamente, essa, essa é uma ideia vigente no Brasil, eu não acho que o Brasil seja um país que tem esse pendor tão intervencionista na liberdade de expressão, sabe? Até a questão, por exemplo, de liberdade religiosa, o Brasil é um dos melhores países em algumas áreas, assim, dessas liberdades, sabe? Tolerância religiosa, talvez o Brasil seja um dos melhores países do mundo, entendeu? Se você pensar assim, então, então, tem várias... Até porque cada brasileiro tem mais de uma religião. Você pode até dizer, você pode até dizer que é por um fator que seria negativo, você pode até dizer que é uma consequência, é uma externalidade positiva de algo negativo, que é o... que no Brasil não tem muito dogmatismo, não tem ortodoxia, não há ortodoxia que se sustente no Brasil, o negócio começa sincrético, começa com a mistura e vamos embora, tudo bem, pode até dizer isso, mas eu acho que é um fato, entendeu? Então, o anseio hoje do que as classes urbanas escolarizadas estão fazendo de restrição, esse fechamento autoritário, de restrição à liberdade de expressão e tal, eu não acho que esteja em linha com o que a população quer. Claro, a população, em geral, está trabalhando todo dia, está trabalhando de manhã para pagar o jantar, então, assim, não acho que também tenha muito tempo para se dedicar a essas reflexões, mas eu não acho que aprovariam isso, não, entendeu? Não, mas quando eu me refiro ao poder do Brasil, eu me refiro exatamente a essa classe urbana e escolarizada, que é eles que estão no poder. Agora, só para falar uma coisa interessante, cara, eu até cito um grande, o Ronaldo Porto Macedo, que é um grande estudioso, talvez um dos maiores professores, ele é da FGV Direito de São Paulo, talvez um dos maiores professores aí na área de liberdade de expressão no Brasil. Ele mesmo fala, e eu cito isso no livro, que a doutrina, a discussão de ideias jurídicas da liberdade de expressão no Brasil é pouco desenvolvida, entendeu? Realmente, então, assim, eu sempre achei isso, mas eu, apesar de ser formado em Direito, eu não advogo, não estou na área, não sou operador do Direito e tal, então, quando eu vi esse trabalho, quando eu comecei a acompanhar o trabalho dele e eu vi essa reflexão dele, eu falei, pô, que bom, você talo porque dá mais peso aí, mas é uma coisa que eu já, não só eu percebi com a minha pesquisa, mas qualquer pessoa percebe, você vê, por exemplo, juízes e promotores falando sobre liberdade de expressão, cara, se você for ler um ou dois livros sobre primeira emenda, você já vai ter reflexões mais sofisticadas. Acho que o grande drama do Brasil é que ninguém lê nada, né, Gustavo? Então, você falou antes, ah, pô, achei que a gente já tinha superado isso e tal, mas o pessoal nasce, olha assim, a realidade é essa, não faço a menor ideia como é que a gente chegou aqui, o que deu certo, o que deu errado, vamos botar baixo várias coisas, é parte de uma cultura que valoriza a ignorância, na minha opinião, né, mas, aqui no Tapa não é o caso e a gente tem patrões que pagam um pouquinho a mais para fazer perguntas dos nossos convidados, eles se interessam pelo estudo, e o povo lê lá, meu Deus do céu, caraca, ô, 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 essa conexão aí foi boa, hein, conectou bem aí, 150 episódios, vamos lá, pergunta do Ramon, Gustavo, você acha que existe algum limite para alguma atitude do governo que então a TV e o jornal irão admitir que existe censura hoje no Brasil e que isto não é bom, ou vamos seguir os próximos anos com passada de pano e tendo que ouvir que é para evitar fake news, discurso de ódio, salvar a democracia e evitar a mudança climática? Cara, muito boa pergunta, olha, é difícil fazer previsão, né, e eu já, não sei se eu já citei aqui com vocês, mas tem o Martin Guri, ele fala assim, você quer estar errado? Faça uma previsão. É, essa é uma boa. É, ele fala assim, cara, é o melhor jeito de você estar errado é fazer uma previsão. Então, assim, cara, é difícil dizer, mas, aí eu vou levantar alguns pontos, por exemplo, na discussão do PL e das fake news, cara, teve uma vitória muito grande do debate público que foi conseguir estigmatizar o PL como o PL da censura. Cara, isso foi uma vitória muito grande, porque, inclusive, quando eu lancei o livro e foi há um ano atrás, é, ainda se falava que responsabilização posterior não era censura, vocês lembram disso? É bem recente, cara. Sim. Tanto que no meu livro até falo, tem uma parte que eu falo isso, olha, não, responsabilização posterior também é censura e tal, não sei o que, a gente comentou aqui hoje. Isso. Eu falo isso porque na época estava se discutindo isso, hoje em dia, meio que ficou, hoje em dia, meio que a gente ganhou esse debate. Cara, ninguém, sumiu até um pouco esse debate, esse argumento do debate público, a gente ganhou esse argumento. Então, algumas coisas você vê, olha, é a PL da censura, isso aí é uma censura e tal. Ficou bastante claro. Um outro ponto é que eu tenho visto alguns colunistas que tinham caído, que talvez ainda estejam, no antibolsonarismo psicótico e tal, mas que começam a acender uma luz amarela. não sei, alguma, alguma luz aí. Como? O Pedro Doria, que escreveu, acaba colocando na Folha, depois ele escreveu. não acompanhei. É, era um cara que defendia que durante a eleição não tinha problema o que o TSE estava fazendo, mas que agora deixa a democracia funcionar, entendeu? Agora já foi vencido o diabo e daí, então, agora a gente pode retomar a normalidade. Só começou. Só que Palpatine não era o poder depois que foi dado, né? É claro, é claro. Assim, isso aí, aliás, isso aí é a aula zero de ciência política. A aula zero de ciência política é essa, assim, não existe autocontenção. O poder, o poder nunca se contém, ponto. Exceto o George Washington entregando a carta de risco. Isso não vai acontecer de novo, não é? Não tinha como esperar também, ele fez, não tem como esperar que alguém vai fazer. E talvez nem devesse ter feito isso, porque aí cria uma expectativa. Não, olha a expectativa que isso cria, cria uma expectativa de que é possível fazer isso, cara, não é possível, entendeu? Uma das coisas, aliás, que eu até gosto é a história de que o Thomas Jefferson, mesmo defendendo o Bill of Rights, mesmo defendendo a liberdade de expressão, defendendo a primeira emenda, quando ele foi presidente, tem os casos de perseguição à jornalista dele. Aí, tem gente que usa isso para criticar a primeira emenda. Não, cara, isso é um exemplo. Mesmo o cara que defende, se você der poder na mão dele, ele vai usar o poder para proteger a própria imagem. Então, isso é um argumento a mais para a liberdade de expressão. ninguém, ninguém, nem Thomas Jefferson, ninguém merece ter o poder de dizer o que pode ser dito ou não ser dito, o que é verdade, o que é mentira e assim por diante. Então, cara, eu não sei, eu tenho visto alguns movimentos de colunistas falando isso também, acendendo uma luz amarela, dizendo assim, olha, foi muito importante, mas será que a gente não já passou do momento? Eu não sei, eu tenho visto isso assim, com muita cautela, com muita cautela, mas eu tenho visto. Então, eu não sei, eu vou dizer uma coisa, está melhor do que um ano atrás, eu acho. Eu acho que está melhor do que um ano atrás. Estamos gravando esse episódio em julho de 2023, pessoal, só para. A prova, eu concordo com o Gustavo e a prova disso, a meu ver, é o fato de que o Xandão, o nosso xerife barra imperador, presidente da nação, ele andou se explicando, defendendo publicamente, dizendo por que tinha que ser feito tal coisa, é uma coisa que até há um pouco tempo atrás ele não estava se prestando a fazer. Isso mostra que até ele deve ter os amigos dele dizendo assim, ah, dá uma aliviada. Olha, você vê que até o Senado falou alguma coisa sobre a frase do Barroso, que não estava fazendo antes, então você tem um movimento, assim, novamente, eu não posso fazer nenhuma previsão, mas você olha alguns movimentos, você vê assim, parece que alguns setores começam a se preocupar com essa restrição à liberdade de expressão agora. Por outro lado, vamos falar também do negativo, das forças do outro lado, você continua tendo defesa de proibição de fake news, proibição de discurso de ódio, ataques à democracia, discurso negacionista da ciência, o que quer que seja isso, então assim... Mas a ciência, a ciência econômica, biológica... Você começa a ter tudo isso, então assim, começa a ter não, você continua a ter tudo isso, então o que vai dar, eu não sei, mas assim, a gente tem que fazer a nossa parte e continuar promovendo essas ideias, não tem outra forma. Exato. Tem mais um patrão aqui que fez uma pergunta um pouco mais provocativa, desde quando discordar de ministros ou de políticos é exercitar discurso de ódio? A pergunta é do Antônio Luiz Calvão Filho. Olha, é aquele problema que eu mencionei, quando você tem muito... Quando você tem poder e você tem essas justificativas, cara, é muito difícil você não pegar uma coisa que te desagrade e não encaixe numa justificativa dessa para exercer um capricho pessoal, pô, é muito difícil você não fazer isso. Entendeu? Sabe aquela coisa do... Até assim, sabe aquela coisa de educação infantil que uma das coisas que você tem que tomar cuidado é de não deixar o seu estresse ser descontado nas crianças? que é muito fácil, cara. Você tem um poder enorme, um poder absoluto sobre a vida da criança, então é muito fácil, é muito fácil você usar aquilo como válvula de escape e descontar na criança. Então, assim, o cara que tem muito poder, por que ele vai aceitar uma coisa dessa? Ainda mais se ele puder encaixar, não, isso aqui é um ataque não sei o que, você é um inimigo do regime. Entendeu? As coisas vão... vão... E no Brasil, cara, olha só, no Brasil sempre foi possível esse tipo de argumentação, por isso que eu falei mudou muito, se você pensar de 88 para cá, olha, eu sou do Rio de Janeiro, frequentava muito ali o centro, a Cinelândia, cara, sempre tinham os doidos nacionalistas, aquele pessoal lá com a placa Halloween é o cacete, isso assim, isso há... há 30 anos atrás, há 30 anos... talvez até mais, mas há 30 anos atrás, quando não tinha nem internet, não tinha nem tanto Halloween no Brasil assim, tá? Nem tinha, o pessoal nem sabia o que era Halloween, mas tinha lá, Halloween é o cacete, é... e... sei lá, tinha que celebrar o saci pererê, não sei, não podia celebrar aquelas coisas. E aí... E aí, os caras ficavam lá na Cinelândia, falando de... às vezes até com barraca, na Cinelândia, na praça pública, falando de... que 64 salvou o Brasil, é... que foi ótimo, a revolução de 64, não sei... Porque isso sempre teve, cara, sempre teve. Entendeu? Então, assim, é... sempre houve esse tipo de... de discurso, sempre houve, por exemplo, um debate sobre o arranjo institucional do país. Ué, precisa ter TCU ou não? Ué, é um debate legítimo. Sim, sim. Precisa ter uma corte suprema ou não? Não é um debate legítimo também? Eu acho que sempre tem que ter, você tem que ter alguém que vai definir as coisas por último, você vai ter que ter uma suprema corte, mas o... Então, assim, me parece uma ideia sem pé nem cabeça. Vai discutir a existência ou não dela? Mas o cara tem o direito de ter essa ideia, entendeu? O cara tem o direito de ter essa ideia. Então, assim, é... tudo isso, cara, a gente já tem... Isso é que é impressionante, assim, por isso que realmente é uma reversão, é uma nova onda de censura. É uma coisa que não estava se construindo para ser assim. Agora, é... E aí, realmente, a partir do momento que você começa a acumular poder demais em alguns setores, a partir do momento em que você começa, e, novamente, a gente está... Muita gente está vendo, né, o STF, aponta para o STF, cara, não é o STF sozinho. É uma... Mídia, imprensa, são deputados, senadores, cara, é, assim, Você tem uma ampla rede que trabalha para legitimar essa mudança que está acontecendo no Brasil, que é uma mudança em que a gente mudou a nossa percepção... Ou melhor, nem a percepção, mudou a realidade da liberdade de expressão do Brasil sem que o povo fosse ouvido. Esse aqui é o problema. Vocês querem mudar a liberdade de expressão do Brasil? Então, vamos votar. Faz uma lei, se esse candidato ganha e vamos votar, vamos mudar isso na lei. Mas não, começaram a ganhar no grito, né, fake news, uma coisa que nem é prevista na legislação, né, enfim. Então, quando você começa a ter esse tipo de permissão, é natural que uma hora o cara comece a ver, não, peraí, isso aqui é uma crítica, não, mas a crítica é a mim, mas eu sou parte de uma instituição, então isso é um ataque às instituições? Isso é a coisa mais natural do mundo, assim, o cara confundir os seus críticos pessoais com grandes inimigos do regime, isso é, isso acontece mesmo e é por isso que é o grande argumento do risco de tirania, né, que é o principal, na minha opinião, o principal argumento para a liberdade de expressão. se essa mudança top-down vai ganhar ou não no Brasil, se acompanhe no próximo episódio com o Gustavo, que esse a gente está encerrando, Gustavo, dica de livro, o livro é contra toda censura, o teu livro aqui que nós estamos lendo nesses episódios, nessa série de episódios com o Gustavo, baita livro, recomendamos, está aí o Gustavo segurando ele, e dica de livro, se tiver mais algum livro e, ah, só um parêntese, tem muita dica de livro, muita referência nessa tua obra que é muito legal, Gustavo, e diz o arroba aí para o pessoal te seguir, considerações finais. Sobre a dica de livro, eu vou indicar um livro que eu estou lendo agora que se chama Stalin, A Corte do Czar Vermelho, que é do Montefiore, e, cara, esse livro, eu estou achando fenomenal, eu estou ainda na página, sei lá, 150, mas esse livro, ele conta as histórias, ele pegou um monte de arquivo, arquivo de cartas, arquivos que foram liberados depois, e tal, ele conta as histórias dos bastidores, dos principais aliados de Stalin, ali do Politburgo, do secretariado, do pessoal que frequentava a casa do Stalin, dos amigos que frequentavam as dachas, as residências de férias dos líderes ali da União Soviética e tal, cara, e é um livro, assim, fenomenal, porque te mostra um outro lado do negócio, como que ele tratava os amigos, como até, assim, a capacidade de atuação pública, de fingimento, ao mesmo tempo, como ele mantinha certas amizades e depois traía aqueles amigos, cara, assim, é um negócio que te mostra, assim, parece que você está lendo um relato de alguém que esteve ali, perto do Stalin, nos bastidores, assim, cara, é muito interessante, e é interessante porque te dá uma figura mais completa do totalitarismo, né, mostra, por exemplo, que é uma coisa, por exemplo, que você não vê tanto, não se fala tanto como se fala em comunismo e tal, mas mostra como que vários aliados do Stalin eram apaixonados pelo Stalin, o Stalin tinha uma capacidade de carisma e de capacidade de cativar ali os aliados, que é uma coisa que você normalmente não imagina olhando de longe, né, porque você pensa mais na questão da violência e do terror e do mando, e não era só isso, não, entendeu? E muitas vezes também o que chega pra gente, pelo menos pra mim, né, que tenho um passado de esquerda, é, o que chega pra gente muitas vezes é a distorção do Trotsky, né, porque o Trotsky como vencido, a distorção era que o Stalin era um idiota completo, né, que é um cara inepto e, cara, não é o caso, entendeu? Não é o caso, infelizmente, porque se fosse o caso talvez não desse tão errado, né, tão errado no sentido de ele não tivesse conseguido permanecer tanto tempo no poder e tal, então é muito interessante, cara, assim, realmente, e como são histórias de bastidores e tal, você lê, parece que você tá lendo, assim, um romance, né, então não parece que você tá lendo um livro de história e tal, recomendo bastante, tô gostando muito. Excelente. No fim do livro do Gustavo tem 40 e poucas páginas de bibliografia, quem quiser, tem bastante coisa. e, aliás, olha só, minha rede, GG Maltachi, né, meu sobrenome aí, GG Maltachi, e no Instagram, volta e meia, cara, você sabe que tem umas pessoas que às vezes estão fazendo teses de mestrado, dissertação de mestrado, aí falaram assim, ah, tô usando o seu livro, pô, não sei o quê. Cara, quem quiser também, assim, recomendação de um tema específico, pô, Gustavo, queria um livro específico sobre a primeira emenda, queria um livro específico, por exemplo, uma coisa que eu tô estudando agora, que eu não botei no livro, é a liberdade de expressão dos Estados Unidos colonial, antes da independência. O que gerou aquilo tudo. Tem pouquíssimos livros sobre isso, tá, tem, tipo, só dois ou três livros publicados sobre isso. Então, eu tô estudando isso agora, é um tema muito interessante, cara, tem um cara que leu, ele escolheu uns três ou quatro colônias, ele leu todos os julgados sobre liberdade de expressão nas colônias, e escreveu um livro. Cara, então assim, eu tenho muita coisa que, às vezes não tá nem no livro, mas se alguém quiser debater, tirar alguma dúvida ou pedir uma recomendação de leitura, eu tô totalmente à disposição, aí pode, pelo Instagram é mais fácil, GG Maltachi. Boa. Cara, sem palavras pra te agradecer, foi muito bom esse episódio, hoje a gente avançou em dois capítulos, né, então, tem muito livro pela frente ainda, pessoal, tem muita conversa aí pra ter com o staff, que é sempre muito bom conversar contigo, valeu, cara, e até uma próxima. Obrigado demais, cara, obrigado demais, e pra mim sempre um prazer enorme conversar com vocês, até a próxima. Valeu, cara, e até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto